Está aberto mais um dia, dia 6 do 10, dia que mais tarde nós vamos pegar o voo para Ruyuni, aqui está o nosso hotel, aí está a Raquelzinha, e vamos fazer um tour pela parte mais central da cidade aqui. Primeira parada, gente, é aqui na Igreja de San Francisco. Agora estamos aqui na Plaça Pedro Domingo Muricho, que é uma praça central aqui, em que tem a Catedral de La Paz, o Palácio do Governo, lá no fundo, que é a Praça da Revolução, ali tem mais alguns ministérios no fundo, e tem essa quantia absurda de pombas. Seguimos nosso passeio, a Raquel decidiu que ela cair no Quile Quile, o Mirador. Para isso, temos que subir escadas. Estamos aqui na parte superior do Quile Quile. Olhem a cidade, a gente estava lá naquela igreja, bem no centro. Um jardim, um pórtico, um pórtico inca. Pena que está pichado. Que bonito, hein? Pena que picharam. E aqui, a vista da cidade. Barra, hein? Tudo que nós vimos ontem, dá para ver por aqui. Olha o estádio ali, dá para ver certinho o estádio. O outro lado. Lá na igreja que a gente estava lá. Lá em cima nós fomos ontem. Legal, hein? Para ver tudo, 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 tudo mesmo. Estamos aqui agora de volta. Na Plaça Santo Francisco, ó. Estamos saindo daqui a 11 horas, agora vai dar quase 4 horas. São 3 horas e meia agora. Não é bastante. Estamos aqui. Aqui tem mais service. Tchau, tchau.